Ah, pega que eu não tô aí, mas beleza. Cê ativou o microfone lá no preps? Vem, ó, no CPC. Ativou o microfone lá no preps? Nossa, ó, dois namorados num carrinho ali, ó. Lichona. Nossa, que lixo! Ai, ai, ai. Se você não passa, você dá um lixo. Eu vou colocar pra upar o vídeo aqui e vou entrar. Por que forres? Taca o quanto de ranho, Gabriel? Quatro. Ah, tá. É claro, você... O noob tem que morrer, né? Aí, mata o carinha. Cê não tá com o trainer aí? Duvido. Tá abrindo aqui meu GT. Eu? Não fui eu não, tá bom? Não fui eu não. Não fui eu não. Porra! Tá presa, Gabriel. Eu ajeitei a placa aqui. O carinha voou longe, mano. Vamo... Vamo ver se não vai ficar lag, né? Porque o WinSkype dá um lag maldito. No... XPC, valiu, né? Vamo ver... O WinSkype... O WinSkype dá um lag maldito. E aí, o WinSkype dá um lag maldito. O WinSkype dá um lag maldito. E aí, o WinSkype dá um lag maldito. Tô abrindo aqui meu jogo, eu tô aqui pra pegar roupa nova velho, vou jogar ranked mais sorte. Quê? Jogar ranked, que você ganha pontos e troca por roupa né, roupa nova. Ah, por isso que eu tenho pouca roupa aqui, é quem manda ser jogo pirata né? Não é pirata burra, é original. Original. É sim é, que é original. Original e rufo. Vamo lá seu pato. É isso que eu tinha feito no seu lá. Eu não sou famoso. Quê? Sou lixo. De fato dá o erro aqui velho. Vem pra ir de novo, peraí. Vai entrar não. Tô não. Ah não. Eu não uso velho. Eu tenho um jogo original aqui. Eu tenho um jogo original aqui, como é que eu vou usar aqui né? Mas precisa. Acho que dá. Não dá pra usar, mas eu não gosto de usar, tá bom? Nossa. Se cobrar ou disse esse? Tem que mudar essa gamer tag velho, tá com gamer tag de americano aí, fica foda. Eu sou americano cara, moro na Ohio. Ah, atropelei. Bom, já tô ficando aí na partida. Vamo lá, vou meter pipoca em todo mundo aí. Hum, não sei não, hein. Meu peixão tava ligando hoje, eu tive que abrir ele velho. Pô, mas você também, que esse PC aí tá... É, esse PC aí tá bichado. Igual o dono. Eita cachorro. É canil na cabeça, quer dizer. Tem que andar na partida. É, umas cadelas da casa dele lá. Não, não. Rofinha ainda, rofinha. Nossa, gusmonozinha cara. Uuuuh, lixona. Ah, tem um fio de tamanho aqui ó. Ah, fui carregar na hora, pior a hora. Pá, pega, guzmão. Pá, pega, guzmão. Pá, pega, guzmão. Pá, pega, guzmão. Pá, pega, pega. Pô, Giz PC, volta aqui cara, no aeroporto. Pá, pega, pega, guzmão. Ah, morriu feito um boiola no chão. Ah, v... Ah, tá com um machete, né? Não, acabou a vida, ó. Vou morrer já. Se eu ver minha roupa aqui, como é que é, é massa? Ah, não acerta! E eu de pistola ainda por cima, né? Tava com um pontinho, menino. Olha, ainda pegou meu carro. Pegou nada. Eu vou correr, não vou ficar aqui não, sai fora. Puta que par. Deu xuxa aqui, velho. Morreu. Ô, capite! Porra, Grae, é um viado mesmo. Ui, você gostou, né? Quase peguei, hein? Peguei. Pegou nada. Ih, mas aqui eu perdi o batendo. Eu, eu, então é um lag, viu? Que me pegou. Ô, cacete! Os dois carinha contra a gente aqui, ó. Subindo daqui.